E pra mim é quem não se movimenta no jogo. E do que que ele tá falando? Eu não sou... Eu não falo pra maçã. Eu não falo pra maçã. Fulana, eu te amo. Fulana, não sei o que. Eu tenho a minha opinião e ponto. Você dá a conta pra nós. Desculpa. Ai, desculpa. É seu jeito, é só. Eu achei que eu andei acabou. Assim como achei que a Isabela não se movimentava, assim como achei que a Raquel não se movimentava, eu falei na cara de todo mundo. E ninguém ficou nervoso assim. Tá nervoso, eu tô... Não tô nervoso. Tá nervoso por dental. Eu só acho que tu convive comigo o dia inteiro ali, ó. E eu não posso achar quantas. Eu achei a Vanessa o enigma. Só porque tu não falou pra mim que falava pra lá. Ah, Ani, eu tô falando com ele. Não, não. Eu não quero brigar com você, não. Eu não quero brigar com você, de coração. Você vai começar a brigar com ela, vamos lá. A gente vai começar depois, pode ser? Então pronto. Pode falar. Fala, eu vou deixar tu falar e depois eu falo. Então, pronto. Planta pra mim quem não se movimenta. Se eu acho que você não se movimenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo com a Raquel, eu falo com a Isabela, eu falei isso na cara delas e acabou. Tá, posso falar? Pode falar. E por que tu não falou antes? Tu esperou pra falar ali na frente de uma câmera ali que tá lá. A gente tá brincando ali. Tá todo mundo brincando ali. Se eu chegasse e colocasse tu um depronto lá. Eu vou ter um depronto lá. Eu vou ter um depronto ali todo mundo. Cadê o Fernando? Ei, se eu colocasse teu nome. Eu falei o negócio na cara da Fernanda aí agora. Tá, vai, deixa eu falar pra você levantar a voz. Não tô levantando, meu tom de voz. Eu deixei tu falar, deixa eu falar. Ele vai junto comigo. Não, não tem que tá gritando. Eu não tô gritando. Tu pode me dar milhões de motivos. É o meu tom de voz. Então, mas eu acho que tu também é de ser feito. Então fala, vou deixar você falar, vai. Tá?